Olá pessoal, sou a Jaqueline e sou o canal Estante Alada. Hoje eu estou de volta para fazer um book-um-how. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas é um bota-fora, são livros que eu estou doando. Todos os livros serão destinados a uma instituição. Na verdade, um grupo de estudantes universitários se juntaram para ajudar uma biblioteca para uma cidade próxima aqui de BH. E esses livros serão destinados a empréstimos e a troca. As pessoas poderão ir lá e trocar livros. Eu acho isso muito legal. A minha forma de ajudar as pessoas, assim, uma pequena quantidade, na verdade, são 40 livros, mas eu acho que é uma ajuda de grande importância, já que a biblioteca parece que não tem muitos livros. E a minha forma de ajudar é essa. Eu recebo muitos pedidos de doações de livros. Todo mês eu tenho pelo menos um ou dois pedidos. Mas, gente, não dá para atender a todos. Então eu acho que doando para a biblioteca, para as escolas públicas, como eu faço, eu já consigo ajudar muito mais pessoas, tá? Então é isso. Eu acho que são 40 livros. Eu acho que eu falei isso, né? Mais ou menos isso. E tem livros aqui que eu gostei muito. Tem livros que eu não gostei. Tem livros que eu comprei no impulso pensando que a lei está eternamente na minha estante e eu nunca leio. E tem livros que eu recebi também que eu não tenho vontade de ler. E nenhum deles eu tenho vontade de reler os livros, né? Então eu vou doar. Eu acho que quanto mais eu dou, mais eu recebo. A minha estante... Eu tirei um monte de livro e... Olha como é que está cheia. Não tem nem mais onde colocar mais livros. Então eu acho que é uma forma legal de fazer os livros circulares. Eu vou começar com o primeiro livro que eu até gosto. Seis Coisas Impossíveis, da Fiona Wood. Eu lembro que quando eu li esse livro eu gostei. Mas eu lembro muito pouco da história. Mas vamos passar para frente. Esse livro dá até um aperto no coração que eu vou doar. Porque foi um dos primeiros livros da minha estante. que é Memórias Póstumas de Braços Cubas, do Machado de Assis. Eu comprei esse livro aqui com o dinheiro do lanche. O suado dinheiro do lanche que eu juntava. Mas eu tenho agora o box, né? Do Machado de Assis. E se um dia eu quiser reler, eu tenho ali. Então eu vou doar esse aqui. O Diário de Susana para a Nicholas, do James Peterson. Eu gosto desse romance. Eu acho esse romance legal. Mas como eu não pretendo reler, vamos passar para frente. Hipérbole and a Half. Não sei se é assim que pronuncia, né? Esse livro eu nunca tenho... Eu tentei ler duas vezes, não consegui. É de quadrinhos, né? Não é livro, é uma graphic novel. É assim. Fala, não tenho certeza, né? Mas eu não tenho vontade de ler, não. Não sei o que aconteceu. Acho que eu não gosto dessas figuras. Então, não tenho vontade. É O Mundo Brilhante, da Tegro e Wood. É um livro bem bonito. Mas, assim, é daqueles livros que estão eternamente no instante e eu não leio. Sem olhar para trás, da Alicia Barros, eu ligo e mostrei. Gosto dos livros da Alicia Barros. Já falei aqui. Eu acho que eu já gostei mais, mas eu ainda gosto. Mas esse aqui eu vou doar. Vamos passar para frente essa história, né? Todos os Nossos Ontens, da Christine Terrell. Eu já vi muitos comentários positivos a respeito desse livro. É uma distopia. Mas não tenho vontade de ler, não, gente. Parece ser bem legal. Então, passando aí para frente, pode ser que alguém aproveite. Ou outras pessoas aproveitem mais, né? Sempre haverá Você, da Heather Butler. Também eu comecei a ler, mas não sei o que aconteceu. Não dei continuidade e perdi vontade. Sangue na Neve, da Lisa Gartner. Também eu gostei quando eu li. É um thriller psicológico. Psicopatas do Cotidiano, da Katia Beckler. Esse livro era para descobrir psicopatas. E até onde eu li, não descobri nenhum psicopata. E eu achei ele meio chato. Então, pode ser que alguém aí leia e goste, né? Então, vamos embora. A Filha da Minha Mãe e Eu. Esse aqui também está naqueles Eternamente e Sano Instante. Maria Fernanda Guerreiro, a escritora. Não tenho vontade de ler, então. O Amor Nunca Morre, da Lia Abel. Esse aqui é o steampunk. Eu estou doando o 1. E o volume 2 também, que é o Uma Nova Ameaça. Esse livro aqui é legal. Uma história de zumbis e tal. Na Era Vitoriana. Só que eu acho que o terceiro volume não foi lançado no Brasil. E eu perdi a vontade de ler o segundo. De repente, alguém que leu o primeiro e o segundo, acha que a história vale a pena, né? Então, eu vou doar. A Turma, da Alissa Grosso. Eu acho que é um livro mais juvenil. E eu não tenho vontade de ler, não. Shakespeare e Elas. Clássicos do Grande Bardo. Reescritos por Elas. Alicia Barro, Janaína Vieira e Laura Conrado. Também eu perdi vontade de ler. Eu comprei por causa da Alicia Barro, mas... Não tenho mais vontade de ler, não. Então, eu vou doar. Esse livro também eu gostei quando eu li. Que é Corações Feridos, da Luisa Rage. Esse livro vai contar a história de duas irmãs gêmeas. Uma muito bonita. Outra teve problemas, assim, faciais. Tinha problemas faciais. Uma delas morreu e tem um segredo aí. É muito legal esse livro aqui. A Zona Azul, do Andrews Cross. Também está naquela lista de Eternamente na minha estante. Então, vou passar pra frente. A Mais Pura Verdade, do Dan Guemeiart. Eu gostei quando eu li a história de um menino que foge de casa com seu cachorrinho. Mas como eu não pretendo reler, então... Bola pra frente. O Presente, da Cecélia Arraim. Nunca sei como fala o nome dela, mas... Esse livro que eu gostei é uma história que se passa no Natal. É interessante. Mas também não tenho vontade de reler, não. E também dela, O Ano Que Te Conheci. Esse aqui, eu ouvi comentários negativos a respeito. Então, por isso, eu não tenho vontade de ler, não. Então, vambora. Ressurreição, do Jason Mott. Eu gosto desse livro. Esse livro aqui parece que tem uma série também. Foi produzida pelo Brad Pitt. As pessoas que morreram começam a voltar, assim, misteriosamente. Elas não se lembram dos acontecidos. E eu gostei do livro. Eu achei, assim, diferente a premissa. Mas, no final, assim, que poderia ser mais desenvolvido. Mas é um livro legal. Branco Como a Neve. Eu acho que esse aqui é a continuação do Vermelho Como Sangue, da Sala Simuca. Como eu não tenho o segundo, não tenho pretensão também de comprar. Eu vou doar... Como eu não tenho o primeiro, né? Eu vou doar o segundo. De repente, alguém já leu o primeiro, quer ler o segundo. Então, tá aí. As Vozes do Coração, da Jodi Picoult. Eu gosto de Picoult. Inclusive, um dos livros, assim, que eu amo dela, eu tenho que ler no estante, é o... A Menina de Vidro. Eu super recomendo. Mas esse aqui parece que é o primeiro livro dela. E vi comentários também negativos. E eu nunca tive vontade de ler, então... Aliás, eu tive vontade de ler quando eu comprei, mas depois eu perdi a sua vontade. O Pântano das Borboletas, do Federico Achatti. É um escritor argentino. Esse livro aqui tem uma história interessante, principalmente final. Você lê até o final e acha que é uma coisa. Quando você vê, é outra coisa. E, assim, não pretendo reler porque eu já sei o que acontece e perdeu a graça. Eu acho que esse livro é daqueles que você leu para ver só. Então, eu vou doar aí. De repente, alguém faça essa leitura e goste muito. A Piedade, também, da Jodi Picoult. É outro também que eu não tenho vontade de ler. Eu comprei esse aqui na Bienal, aqui de Minas. Acho que custou 10 reais. Mas como eu não tenho vontade de ler, então vamos passar para frente. O Mundo Chamado Timidez, da Lene Howe. Esse aqui também parece que é uma história de lobisomens. Ele está rasgado aqui. Eu comprei, acho que uma promoção, 5 reais. Mas eu nunca li. Depois eu perdi a vontade. Então, bola para frente. O Coração dos Heróis, do David Maluf. Eu acho que esse livro aqui tem aquela premissa de livros, assim, que eu não sou muito interessada, não. Passa, acho que na Era Medieval, eu acho que é isso. Eu nunca senti vontade de ler. Antes de Dormir, dos S.J. Watson. Tem até filme. Acho que é com a Nicole Kidman, né? Eu gostei quando eu li, mas também não pretendo reler. Então, vamos passar para frente. No Coração da Floresta, da Emily Murdock. Também eu lembro que eu gostei do livro. Parece que são umas meninas... Tem algumas irmãs que moram na floresta, isoladas de todo mundo. E aí acontece alguma coisa. Eu já esqueci da história, mas eu lembro que eu gostei. Mas, não quero mais. Mosquitolândia, do David Arnold. Esse livro aqui, eu acho que essa capa é muito linda. Eu li num momento, assim, um pouco difícil. Pensei que eu ia reler, mas eu acho que eu não vou reler, não. Vou passar para frente. Uma Postelação de Fenômenos Vitais, do Anthony Marra, também. Eu acho que essa capa é bem bonitinha. Tem umas estrelinhas que brilham. Mas, eu vi comentários negativos. Então, eu perdi vontade também. Sussurros do País das Maravilhas, de uma escritora que tem um sobrenome difícil. Parece que esse aqui é um spin-off do livro, da série O Lado Mais Sombrio. Não li a série. Aqui são três contos. De repente, os contos dá para ler, assim. É independente da série, né? Mas, como eu não tenho vontade de ler, eu vou passar para frente. O Acidente, do C.L. Taylor. Eu não sei se é homem ou se é mulher. Não sei. Mas, eu li esse livro, gostei. É um trilho psicológico, um pouco previsível, mas é legalzinho. A Corrida do Escorpião, da Meg Stiefvater. Gostei muito quando eu li. Tem uma capa também muito bonita. É legal. Foi um momento, assim, legal quando eu fiz essa leitura, mas eu não pretendo reler. É uma curva no tempo. Muita gente gosta desse livro. É da Dani Atkins. Não sei se é homem ou mulher. Muita gente gosta desse livro. Eu lembro que eu gostei quando eu li, mas não foi aquilo tudo, não. Então, vamos embora. Ela estava bem bonita, né? Os Impostores, do Cris Pavoni. Esse também é da série Eternamente na minha estante. Então, vamos embora. A Extraordinária Viagem, do Fakir, que ficou presa em um armário Ikea, do Romain Portolos. Eu gostei quando eu li esse livro. Eu achei ele engraçado. Mas, vou doar também. Mar da Tranquilidade, da Katia Milay. Nunca senti vontade de ler. Eu comprei, empolgada. Mas eu vi comentários negativos. E depois eu existi. Então, não quero mais. Amanhã você vai entender, da Rebeca Stier. Também eu gostei quando eu li. Tem um final, assim, diferente. É um livro mais juvenil, mas é bem legalzinho. Bela Maldade, da Rebeca James. Também é um livro bem legal. Ele tem uma capa também bem legal. Acho que muda de cor, né? Só que eu não quero mais. Já li, gostei quando eu li, mas não quero mais relir. As Duas Faces de Destino, do Lindufo Almeida. Eu comprei. É de um escritor nacional. Vi comentários super positivos, mas ele é tão grande. E, não sei, a capa não me chama a atenção. Eu perdi a vontade de ler. De repente, aí, muitas pessoas leem e gostem, né? Do livro. Então, acho que na biblioteca vai ser interessante ele estar lá. Então, é isso, pessoal. São esses livros aqui. Eu acho que são 40 livros. Eu acho que desapegar faz parte. Como eu disse, quanto mais eu tiro, mais eu recebo. Então, eu faço isso sem aquele aperto no coração mesmo. Os livros que eu tinha pra doar é esse. Se você gosta de algum desses livros, não se sinta, assim, ofendido. Ou levar pelo lado pessoal, que algumas pessoas levam. Mas é porque eu quero ajudar outras pessoas também. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva pra receber novos vídeos. Eu fico por aqui. Espero vocês na próxima. Beijo e até mais. Tchau, tchau.